Pessoal, tudo bem? Tranquilos? Meu nome é Gustavo Santana. O pessoal aqui da AWS me conhece como Gus Santana. Eu acho que é porque tem 14 mil Gustavo na organização. Eu vou hoje, aqui eu tenho o prazer de apresentar uma sessão de arquitetura de rede. O meu background é de rede. Quem aqui tem background de rede, por favor? Pessoal, a gente tem que ficar unido. Quem estiver aí na frente e quiser vir para cá, a gente é um grupo forte. E eu quero mostrar justamente o que é que o nosso trabalho faz dentro da AWS. Os especialistas de rede. Quando eu estou falando de rede, a rede, uma definição de networking, é um cluster de abstrações. Todo mundo aqui, alguma vez na vida, já estudou o modelo OSE. Cada camada daquela é uma abstração em cima da camada inferior. Aqui, em nuvem, é a mesma coisa. Essa aqui é a abstração de rede mais tradicional que a gente tem. A gente tem um usuário na internet, que está vindo pela internet, entrando em uma região da AWS, numa zona de disponibilidade da AWS, a gente tem uma instância lá do VPC, ali dentro daquela zona de disponibilidade, e lá tem uma foto de gato. E o que a conectividade está fazendo? Pegando aquele JPEG, ou aquele GIF animado, e levando através de todo esse caminho até o usuário final. Essa aqui é a abstração que a AWS planejou para os clientes. Mas por trás disso, existe toda uma estrutura física de rede. Quais são os componentes? Então, para mim, foi muito fascinante, eu trabalho com rede já há algum tempo, foi muito fascinante começar a estudar os data centers, e como é que a rede da AWS é constituída. Então, em resumo, vai ser essa a sessão. A gente vai olhar em diferentes coisas. Olha só, qual que é a abstração? O que essa abstração está escondendo? É isso aqui. Olha os conceitos que vão começar a aparecer aqui. O mesmo cliente que está lá em cima, ele está vindo pela internet, ele entra em algo chamado Adpop, ou ponto de presença de borda. A gente vai falar o que é isso. Esse Adpop está conectado no backbone da AWS e chega até um centro de trânsito. Cada região da AWS tem um centro de trânsito. Esse centro de trânsito está conectado a uma zona de disponibilidade que tem um data center, que existe o VPC lá dentro. Então, basicamente, a sessão vai ser o ADREL é cada uma dessas caixinhas. Tá bom? Tranquilo? Joia, beleza. Quando a gente fala da infraestrutura global da AWS, esse aqui é um resumo dela. Nós temos aí 26 regiões, 84 zona de disponibilidade, 84 AZs e 310 Adpops. Vocês devem ter visto esse slide aqui umas 1080 vezes aqui nesse evento. O que está de trás desses conceitos? Vamos começar a ver e colocar a perspectiva de rede em cima disso aqui. Primeira coisa, o que é uma zona de disponibilidade? O que é uma AZ? É um conceito que muita gente já conhece, eu vou só fazer uma releitura aqui rápida. É um conjunto de data centers que é estruturado de forma a isolar falhas. Se existe uma falha dentro de uma AZ, a arquitetura da AZ é que essa falha não se estenda para outra, para outra zona de disponibilidade. Esse é o objetivo dela. Cada AZ está conectada também com outras AZs. E o foco da rede física dentro dessa AZ é aquilo que está escrito ali. Baixa latência e grande proximidade. Ou seja, se você tem dois workloads dentro da mesma AZ, eles vão ter uma baixíssima latência entre eles. Você vai poder fazer clusters de high performance computing. É para isso que a rede foi feita. Tudo bem? Então, aqui a representação disso que a gente está falando. Opa, desculpa. A representação disso que a gente está falando aqui é uma região, nesse caso aqui é a Virginia do Norte, com três AZs. AZ, A, B e C. Legal? Agora eu vou mostrar para vocês a arquitetura de rede dentro de uma região. Para vocês verem como é que são as conexões. Tudo bem? As conexões físicas. Aqui a gente tem... Vamos dar uma olhada de baixo para cima. As mesmas três AZs. São Paulo é desse jeito. A gente tem AZ, A, B e AC. Estão aqui representadas. Dentro de cada AZ, você tem vários data centers. Aqui está como exemplo quatro. Mas você pode ter mais, pode ter menos. Depende da implementação em cada região. Então, você tem aqui quatro data centers em cada uma delas. Observem que a linha roxa é o que a gente chama de intra-AZ. Conexões dentro da AZ. A linha azul é inter-AZ. E a conexão verde é a conexão das AZs para o centro de trânsito. O que é o centro de trânsito? É a estrutura que vai existir para ajudar na conexão entre as AZs e as conexões externas da região. Ou seja, internet, backbone, Adpops. Então, o centro de trânsito, ele sempre tem que estar no minimamente duplicado. Aqui em São Paulo, a gente tem exatamente essa estrutura. Eu vou pedir um favor para vocês. Só para vocês lembrarem das cores. Que a gente vai usar essas cores daqui a três slides. Tá bom? Então, roxo dentro da AZ. Certo? Azul entre AZs. Inter-AZs. E o verde para o centro de trânsito. Beleza? Todo mundo aprendeu? Vai ser igual o Karate Kid. A gente está inserando o carro agora. Tá bom? Beleza. Então, agora vamos continuar. Dentro de um data center. Então, a gente vai planejar agora a rede de um novo data center da AWS. Tudo bem? O que a gente vai utilizar? Quais são os elementos que a gente vai utilizar? A gente vai usar o conceito de célula. Eu sei que o data center de vocês pode estar usando um conceito assim também. Que é o conceito de blocos. O que é esse bloco? Para que você faz a construção, um design em bloco? O bloco é algo que você treina, que você treina a sua equipe e você pode escalar rápido. Você pode chegar e falar assim, ó. Esse data center, ele vai crescer 30% no mês que vem. Então, eu preciso de três blocos. Eu preciso de três blocos A. Eu preciso de três blocos B. Então, fica fácil para você responder em vez de cada vez você fazer um projeto de rede. Esses blocos, eles são feitos para quê? Para você ter contenção de limites e escalabilidade. O que tem dentro desse bloco de rede? Vamos lá, uma camiseta virtual para quem adivinhar. O que tem dentro de um bloco de rede de um data center? Roteador. Uma camiseta virtual para você. Não, estou brincando. A gente vai dar um jeito depois. Roteador. Certo? Dentro, a gente tem, cada bloco tem dezenas, até mesmo centenas de roteadores conectados entre si. E existe um gerenciamento em cima daquilo. Beleza? Tudo bem até agora? Joia. Que tipo de roteador a gente usa? Alguém quer chutar a marca? Alguém falou não, 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 não. Marca Amazon. A gente usa roteadores fabricados por nós mesmos. Aqui a gente tem como se fosse a estrutura... Opa, voltando aqui. Como se fosse a estrutura core e a estrutura de acesso. Agora dá uma olhada. Isso aqui agora está conectado a uma malha com muitas conexões. Essa fabric, essa rede inteligente, ela se conecta em outras células. A gente tem, olha aqui, núcleo intra-AZ. Então isso aqui é para conexões... Lembra do roxo lá? Agora a gente está executando os golpes. Beleza? Então está vendo aqui, essa rede aqui, essa célula, ela conecta em data centers dentro da mesma AZ. Essa célula aqui, ela se conecta a outras AZs. E essa célula aqui de borda se conecta ao centro de trânsito. Então todos esses retângulos, eles já são previamente definidos. É a mesma coisa de construção mesmo com pré-moldados. É isso. Isso é definido todo ano, todo ciclo. Está na hora da gente melhorar, está na hora da gente melhorar o switch, etc. Tudo bem? Tudo bem aí? Tranquilo? É simples. O desenho parece complicado, mas na realidade é super simples. Essa aqui é uma rede, basicamente L3, nível 3. Por causa disso, a gente está falando de estabilidade, etc. E a gente está falando também de um conceito aqui, que todos os caminhos são ativos. Muitos data centers, eles utilizam aquela estrutura ativo-standby, certo? Você tem um switch core que está ativo e o switch que está standby. Não é o nosso caso. A gente prefere, a AWS, ela prefere não ter surpresas. Então se a parte que é ativa cair, o que acontece com a parte que está standby? É nessa hora que você não quer ter surpresa, na hora da falha. Então por isso que todos os caminhos são ativos. Todos os equipamentos de rede são ativos. Esse é um princípio de design da nossa rede. Tudo bem? Uma outra coisa que é interessante também, falar um pouquinho sobre os equipamentos. Existem dois tipos, vamos dizer, existem mais, mas existem dois tipos de roteador, certo? Existe o roteador de chassis, que você compra o chassis, você vai colocando os módulos de interface dentro dele. Existem os roteadores, que o pessoal chama de pizza, ou de circuito único, né? Que é aquele de um rack unit, tem lá 48 portas, 100 portas, etc, você coloca, né? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, certo? Exceto o LP do Fábio Júnior, o pessoal comenta. São os dois lados bons, certo Zilo? Zilo gosta muito do Fábio Júnior. Então, o que é a vantagem do switch de chassis? Cara, você tem um switch grande, que tem um grande número de portas, Então, você controla aquele grande número de portas com uma conexão só. Qual que é a desvantagem? Se falhar, se você falhar aqui, você vai ter um impacto muito grande. O seu domínio de falha é maior. Vamos olhar o outro lado aqui. O roteador pequeno, portas fixas. Qual que é a vantagem dele? Se ele falhar, você tem um impacto menor. Mas qual que é a desvantagem? Você vai ter uma quantidade muito grande de dispositivos para fazer. A Amazon, a AWS, preferiu esse caminho aqui. Ou seja, a gente prefere reduzir o domínio de falha. Se houver a falha de um dispositivo, a gente quer que o impacto seja o menor possível. Mas aí a gente passa a ter uma outra preocupação. Como é que a gente controla essa quantidade enorme de dispositivos? Por isso que existe um investimento muito forte no que a gente chama de plano de controle. Esse é um conceito de rede. O plano de dados, o que é o plano de dados? É como o equipamento encaminha o tráfego. O plano de controle é como você ordena o equipamento, o comportamento do equipamento. Tudo bem? Então, existe uma solução também nossa de monitoração e controle dessas dezenas de milhares de equipamentos que existem. Essa é uma solução aí, como eu estou mostrando para vocês. Ela é baseada em programação. Com certeza, não dá para ninguém ficar lá com o FIT, não dá para fazer isso. Você tem que ter realmente um software fazendo essa programação dessa quantidade enorme de dispositivos. A gente está falando de dispositivos com análise de dados extrema. Por exemplo, se houver uma falha em um dispositivo, o tráfego tem que ser contornado pelos outros dispositivos. Todos os bytes, os bits que entram, tem que sair. Se algum estiver tendo descarte, etc., a gente tem que tirar aquele dispositivo. Então, existe inteligência artificial para fazer esse controle dos equipamentos. E mais, todas as mensagens, a mensagem que sai de Syslog, a mensagem que sai do circuito, da ASIC dos suítes, a mensagem de hardware, de temperatura, tudo isso tem esse destino aí. Então, existe um software muito pesado de monitoração. Eu tive o privilégio de dar uma olhada como é que é o centro de controle. É absurdo. É muito, muito interessante o que foi desenvolvido para controlar essa rede. Tudo bem? Joia. Em termos de conectividade, a utilização de fibras, a gente está falando de fibra escura, que existe na conexão dentro da Z e também entre as Zs. É uma estrutura totalmente controlada pela Amazon. Não existe nenhum outro, uma terceira parte fazendo isso. Existe um controle de coordenadas geospaciais. Por quê? Porque a gente tem que saber a disparidade de caminho físico também. Às vezes, você tem dois caminhos lógicos compartilhando o mesmo caminho físico. Isso é o que a gente chama de Shared Risk Link Group. Se tiver um rompimento no cano lá, efetivamente, você vai impactar os seus dois caminhos lógicos. E a gente usa bastante DWDM. Quem conhece essa tecnologia aqui, por favor? 20%, né? O que é o DWDM? Dance Wavelength Division Multiplexing. É um equipamento que você coloca na fibra, que permite você colocar diferentes comprimentos de onda. Então, você pode colocar dentro da mesma fibra escura, 80... Chama lambda, mas é outro lambda, tá, gente? É o lambda de comprimento de onda mesmo. Então, você pode colocar 80, 100 diferentes conexões dentro da mesma fibra. Nós utilizamos isso bastante para aumentar o investimento físico que a gente faz. Tudo bem? Joia, tranquilo. Beleza. Eu falei, fiz um resumo da rede da região. Agora, a gente vai começar a viajar para o backbone. Ou seja, para a estrutura de rede que conecta as regiões. Tá legal? Quais são os serviços que usam o backbone de rede? Aqui, nós temos alguns. Primeiro, Direct Connect. Ou seja, se você quer conectar o data center da sua empresa para o backbone da AWS, você pode usar, por exemplo, a região, a conexão de Direct Connect aqui em São Paulo. Mas, se você vai provisionar um tráfego lá na Virgínia, a conexão, o tráfego passa pelo backbone e sai aqui por São Paulo. Então, através dessa chegada aqui em São Paulo, você tem acesso a todos os recursos da AWS nas 26 regiões espalhadas pelo mundo de maneira centralizada, vamos dizer assim. A gente também, a conectividade à internet. Se o seu workload precisa chegar à internet lá em Londres, ele vai sair lá. Ele não vai sair aqui no Brasil para chegar até lá pela internet. Então, ele vai usar o backbone para fazer isso. Tudo bem? Outra coisa, comunicação entre regiões. Imagina se vocês estão fazendo um projeto multi-region, onde vocês vão ter workloads aqui e workloads, sei lá, na Irlanda. Você precisa de replicar os dados, certo? Replicação assíncrona. Então, você pode fazer um cross replication do S3. Ele vai usar o backbone para fazer essa replicação. Você não tem que pagar um link a mais para fazer isso. E, finalmente, o CloudFront, que é a nossa rede de content delivery networking, onde você pode pegar um conteúdo que vai ser muito usado e colocar próximo do usuário. Lá na Ásia, ou lá em Luxemburgo, etc. Tudo isso, para você popular o conteúdo e para ele puxar o conteúdo do servidor original, ele vai usar o backbone. Então, o backbone é extremamente utilizado. Pessoal, eu vou deslocar de novo para lá, tá? Essa aqui é uma foto de família, né? Foto de família sempre muda. Todo ano, né? Nasce gente, morre gente, divorcia, né? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui é uma foto, mas que pode mudar a qualquer momento, né? O que a gente está vendo aqui? São as conexões, o mapa não ficou muito claro, as conexões existentes. Hoje, os cabos submarinos, etc., que a gente tem conectando as diferentes cidades. Eu vou só mostrar para vocês, aqui na América Latina, as principais conexões do nosso backbone. O que a gente tem? Talvez não esteja muito visível, eu vou ler, tá? Ó, São Paulo conectado com Rio, São Paulo conectado com Buenos Aires e Bogotá. Fechando o anel aqui, Santiago, Buenos Aires. Então, aqui ó, São Paulo, Bogotá, Santiago, Buenos Aires. A gente tem isso aqui. Bogotá se conecta com Virgínia e São Paulo se conecta com Atlanta, Virgínia, Miami. É mais ou menos a estrutura, né? O que o pessoal utiliza para fazer esse projeto? Tem um conceito que eu vou mostrar para vocês que é de super aprovisionamento. A gente sempre tem que ter muita banda sobrando. Porque o tráfego dos nossos clientes, ele não é aquela coisa que a gente está acostumado em data center on-premise. Se você tem uma Black Friday, ou você tem Natal, ou você tem uma campanha do Dia das Mães, o tráfego muda muito. Então, o super aprovisionamento, ele ajuda nisso. Se houver algum pico, a gente tem isso sob controle. Tudo bem? Isso é um dos princípios que a gente coloca. Algumas pessoas já me perguntaram por que a AWS tem um backbone. Por que não utiliza o backbone de uma operadora, etc. São esses os motivos aqui, né? Vou começar a entrar no assunto da outra palestra aqui. Segurança é o primeiro deles, né? Por quê? Em vez de você colocar o tráfego de clientes fazendo, passando pela internet, você tem um controle dele. Está passando por links controlados. Você pode controlar a criptografia, você pode controlar esse tipo de coisa. Outra coisa, disponibilidade. A gente saber que se houver uma falha, e falhas acontecem o tempo inteiro, em todo lugar, a gente tem que ter controle. Se houver uma falha de um link, a gente tem que entender que os outros links suportam todo o tráfego. A gente não pode ter a surpresa de, opa, agora aqui a gente tem dois links a 60%. Não existe isso. A gente não pode ter um link, se falhar um, não tem um link a 120%. Você tem um monte de gente chorando. Então, você tem que ter o controle sempre a menos de 50%, caso você só tenha dois. E, finalmente, para a gente estar próximo dos clientes. Para a gente realmente chegar o mais próximo possível para servir os centros metropolitanos dos nossos clientes. Tudo bem? Como eu disse para vocês, os princípios estão aqui. Primeiro, latência mínima fim a fim. A latência, ela tem que ser considerada também quando existe uma falha. O que adianta você ter o link daqui para o Bogotá e tiver uma falha, se a latência for muito grande por Buenos Aires e Santiago? Então, esse controle tem que existir também. Todo tempo a gente tem que saber o que vai acontecer se houver uma falha. Se você for com essa mentalidade de engenharia do caos, ajuda muito. Ajuda muito na hora de fazer o design do backbone, do design de rede. Outra coisa aqui, diversidade de caminho. Você pode ter caminhos lógicos, mas separados. Mas você também precisa ter caminhos físicos separados. Eu sou de Goiás. Lá tem uma história de uma cidade do interior que ficou fora, totalmente sem comunicação, porque um senhorzinho foi enterrar o cavalo dele. Na hora de enterrar o cavalo, ele rompeu todas as fibras que chegavam na cidade. Vários caminhos lógicos, mas era um que a gente chama aqui de grupo de link de risco compartilhado. Então, existe um controle disso também. A gente está falando o quê? A gente só está usando o caminho da estrada ou a gente está usando o caminho aéreo também? E outros caminhos disponíveis. Então, a gente tem esse controle. E a capacidade? O over provisioning, o super provisionamento em cima disso aí. Tudo bem? Outros princípios. Latência, medição a todo instante de links. Então, a gente tem probes espalhados em todos os pontos da infraestrutura para ter esse controle de latência. 100 giga é o novo normal. Então, a maioria das conexões absolutas do nosso backbone é de 100 giga. E a gente usa os padrões muito parecidos em termos de arquitetura de rede com o data center. Eu vou mostrar para vocês a estrutura de rede que existe dentro do centro de trânsito. O centro de trânsito, lembra que ele é responsável pela conexão externa para os outros sites? Então, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ter aquela sensação de déjà vu. Exatamente. Olha como é parecido. É a mesma coisa. Olha aqui, vou para lá de novo. Olha aqui, o que a gente tem? Agora, eu vou começar aqui por cima. Aqui, a região está aqui em cima. Certo? Aqui, a gente tem o centro de trânsito. A fabric conectando todos. E aí, eu tenho as células de backbone. Aí, essa célula aqui está conectada, sei lá, com o Rio. Essa célula aqui está conectada com Buenos Aires. Essa célula aqui está conectada, entenderam como é que é? Então, é um monte de conexão aqui, L3. E a célula de backbone com os roteadores que apontam para os links que vão. E a gente pode ter vários links agregados aí. Tudo bem? Está claro? Essa figura já está uma velha conhecida nossa, né? Eu vou mostrá-la mais uma vez só, tá bom? Mais para frente. Beleza? Eu mostrei um tema aqui, que eu não comentei muito. Que é esse Edge Pop. O que é um Pop? O que significa isso? Point of Presence. Ponto de presença. Agora, a gente vai sair do backbone e a gente vai entrar nesse ponto de presença. O que são esses 310 Edge Pops? Que a AWS tem. Para mais do que isso. A conexão da nossa infraestrutura com a internet, ela é feita de duas maneiras. Ou através do centro de trânsito. Então, aqui em São Paulo, a gente tem essa conexão com a internet. Ou através dos Edge Pops. Tudo bem? Então, aqui em São Paulo, a gente tem Edge Pop no Rio. A gente tem Edge Pop em Bogotá, etc. Lá, nós temos também conexão com a internet. Então, a rede da AWS, ela se estende, ela se aproxima dos clientes através desses Edge Pops. É a conexão de rede externa. Quais são os serviços que rodam dentro do Edge Pop? Aqui alguns exemplos. Primeiro, Direct Connect. Então, alguns Edge Pops, eles suportam a conexão de data centers. A conexão direta de data centers ali. Outros suportam CloudFront. Você pode colocar conteúdo para ficar mais próximo do cliente. Vídeos, para que o cliente tenha uma experiência melhor. Outra coisa, Route 53. As respostas DNS. Em vez da resposta vir até a região, ela pode ser servida localmente. Para o cliente ter uma experiência melhor. E, finalmente, o AWS Shield. O Shield, ele é o nosso serviço que faz proteção. Vou entrar na apresentação dele de novo. Proteção à Distributed Denial of Service. Então, esses Edge Pops, que estão lá na cara da internet, eles fazem essa filtragem. Por que isso é bom? Se isso fosse feito na região, a gente teria tráfego sujo dentro do backbone. A gente teria tráfego utilizando recursos sem a necessidade. Então, é melhor bloquear isso no perímetro da nossa rede. Tudo bem? Faz sentido? Joia! Olha lá. A mesma figura pela última vez, tá? Mas mostra como é que é a estrutura de rede dentro do Edge POP. Tá bom? Olha lá. Aqui, ó. É a rede da AWS. Então, o backbone está chegando por aqui, ó. Tudo bem? Aí, a gente tem as células do backbone, um montão de roteador interconectado, chegando numa fabric. E aqui, a gente tem, ó, clusters. A gente tem o cluster do CloudFront, o cluster do Route 53, o cluster do Direct Connect. Então, os links dos clientes estão chegando aqui, ó. Aqui, algumas vezes, é o único lugar onde a gente não tem somente roteador Amazon. Onde a gente pode usar roteador de outros fabricantes também, tá? Por quê? Porque alguns clientes precisam, ou pedem. Pedem isso. Aqui, a gente tem os processadores do Shield, que vão estar fazendo o scrubbing, né? A análise do tráfego, pra ver, não, isso aqui é um ataque. Isso aqui é um ataque de denial of service. Pra ele parar aqui. Então, o tráfego vem e ele é direcionado pra um desses, dependendo dos serviços que vocês contrataram. Se você contratou o Shield lá, Advanced, o tráfego vai vir pra cá antes de ir pra internet. Ou o contrário, aqui, ó. Tudo bem? E aqui, são as células de internet. Que elas servem pra conectar nos provedores de internet do local. De São Paulo, de Bogotá, etc. Tudo bem? Vamos despedir dessa figura, a última vez que ela vai aparecer. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa arquitetura aqui, eu vou estar aqui depois da sessão. Tudo bem? Beleza. Joia. Como é que é a conectividade com a internet? Como é que o Adpop se conecta com a internet de um país? Vamos sair um pouco do Brasil. Vamos lá, por exemplo, lá pra Colômbia. Como é que é essa conexão? Bom, existem dois tipos. Um é o que a gente chama de trânsito. Que é a conexão do Adpop com o internet exchange daquela cidade. Se houver. Existem 98 internet exchanges pelo mundo. Nós estamos conectados em todos eles. Lá em Bogotá, a gente pode ter uma conexão de trânsito com o internet exchange lá da Colômbia. Ou a gente pode fazer um Peering específico para uma provedora ou para um grande cliente. Tudo bem? Então nós temos esses dois tipos. Esse Peering aqui é o que? A conexão BGP. Essa conexão BGP, ela tem dois tipos. O que é BGP? Border Gateway Protocol. É o protocolo de rede onde você troca rotas com a internet. Certo? Foi definido aí lá em 1970. 80, desculpa. Minha avó estava fazendo natação nessa época. Tudo bem? Quais são os tipos de Peering que a gente tem? A gente tem Peering dessa forma. Imagina que os clientes ou as provedoras estão conectadas com o internet exchange. Então você pode fazer sessões BGP assim, atravessando o internet exchange. Agora imagina que tem um cliente que por algum motivo não está conectado com aquele internet exchange. A gente pode fazer um Peering privado. Um link só para ele e fazer um BGP privado para ele. Tudo depende do que o cliente quer em termos de conexão de internet. Tudo bem? Beleza. O tráfego do Adpop, se a gente for comparar, o tráfego do Adpop, ele não é tão grande quanto o tráfego dentro da região. A gente sabe que o tráfego leste-oeste entre hosts, ele é muito mais intenso do que o tráfego norte-sul. Que é o cliente-servidor. Mas é um tráfego muito diferente, muito distinto, que merece uma atenção diferente. Então a gente tem um monitoramento extensivo desse tráfego, dessa comunicação interna e com a internet também. E tem muita coleta de desempenho que sai para vocês como alertas do CloudWatch, etc. Tudo bem? CloudTrail, Syslogs, disso aí. Então existe um interesse ali muito forte. Tá bom? Beleza. Agora a gente está se aproximando para a fase final, a fronteira final da apresentação. A gente vai falar de uma infraestrutura chamada Local Zone, ou Zonas Locais. What the hell? O que é isso? Uma Local Zone, ela é o que a gente chama de continuação, ela é o contínuo da nuvem. Ou o que a gente chama de Edge Cloud, Cloud Edge. Ou seja, a nuvem, ela está continuando, chegando através de Snowmobile, através de Snowcone, próximo dos clientes. Trazendo processamento e armazenamento do lado do cliente. Snowmobile, que é aquele caminhão que chega lá para fazer transporte de dados. Serviços de IoT, que também estão lá dentro dos clientes, de circuitos para a internet das coisas. Eu não vou falar sobre isso. Existe uma, aqui na parte do meio, outras modalidades de processamento próximo. A gente tem o AWS Wavelength, que são os servidores que devem ficar próximos às torres de transmissão, para projetos de 5G. Para baixíssima latência de projetos de 5G. Existe Outposts, que você coloca hacks controlados pela AWS dentro do datacenter de vocês. E existem as Local Zones. As Local Zones, elas são infraestruturas que trazem processamento, armazenamento e conectividade próximos a centros metropolitanos. Tudo bem? Ontem, há 3 mil slides atrás, o Keynote, aqui, ela comentou sobre as novas Local Zones. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. E o que aconteceu aqui? Antes, os Estados Unidos tinham 17 Local Zones. E elas estão representadas por essas cores aqui roxas. A partir desse ano, em 2022, a AWS, ela decidiu, baseada no interesse dos clientes, lançar 32 novas Local Zones. Estão sendo implementadas aí durante o ano, até continuando aí em 2023. Na América Latina, nós seremos contemplados por seis. Ó, vou para cá de novo. Contemplados por seis. Então, aqui ó, com vocês. Local Zones do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro aqui? Beleza. Então, a gente vai ter um processamento, serviços lá no Rio de Janeiro. Local Zones de Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá e Querétaro. Que é uma cidade próxima da cidade do México. Está no centro metropolitano lá. Qual que é o objetivo disso aqui? Trazer processamento e capacidade com menor latência. Uma Local Zones, ela tem vários casos de uso. Com certeza, a latência é um deles. Fazer com que o processamento seja próximo, mais próximo do cliente. É interessante para, por exemplo, indústria de mídia ou backups. Ou a gente está falando de residência de dados. Às vezes, algum país ou alguma indústria tem uma regulação que fala, os dados não podem sair do país. Tem que ficar aqui. Então, a Local Zone, ela pode servir para isso. Oba, esses dados aqui são especiais. Eu vou colocar aqui, em vez de colocar na Virginia. Certo? Disaster Recovery. Então, eu tenho meus workloads aqui em São Paulo. Eu posso colocar os meus workloads de Disaster Recovery lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, existem vários casos de uso para colocar isso. Os serviços disponíveis dentro de uma Local Zone, em resumo, estão aqui. Isso aqui não é uma lista exaustiva. Existem outros serviços que não estão representados aqui. Mas, em resumo, EC2, EBS, ECS, EKS, Direct Connect, VPC, ELB. Em algumas Local Zones, a gente tem Elasticash, EMR, RDS e FSX. Tá bom? Isso aqui é uma foto. Esses serviços, eles estão evoluindo a cada mês. Tudo bem? Então, é importante acompanhar e ver e falar com o time de contas que atende vocês, os parceiros que atendem vocês, para saber. Quando que vai sair esse serviço? Eu acho que eu vou precisar, não vou precisar. E esses serviços, eles são integrados com as regiões. Aqui está um conceito. Aqui, CloudTrail, CloudFormation, OutScaling, CloudWatch, S3, DynamoDB. Tudo isso está integrado com a Local Zone. Cada Local Zone, ela tem o que a gente chama de região mãe. Ou, em inglês, Parent Region. Então, o Control Plane da Local Zone, ela está sempre associada com uma região mãe. O que a gente fez? Conforme o interesse de vocês, todas as Local Zones da América Latina, elas vão estar em regiões que não são a de São Paulo. Por que isso? Se vocês tiverem um workload dentro de São Paulo, vocês podem utilizar as outras Local Zones como um domínio de falha diferente, para disaster recovery, para esse tipo de coisa. Então, isso foi por feedback de vocês. Então, se vocês observarem lá, na nossa página, todas as Local Zones apontam para diferentes regiões dos Estados Unidos. Virginia, Ohio, vocês vão ver lá. Tudo bem? Tranquilo? Tá, mas eu quero, eu preciso agora de determinado serviço e o roadmap talvez não seja interessante para mim. Existem opções aí diversas no nosso Marketplace também, que podem ser utilizadas nas Local Zones hoje. Soluções de segurança, soluções de networking, de rede, banco de dados, de storage, data access. Tudo isso que a gente tem disponível no Marketplace também está disponível nas Local Zones. E agora eu vou fechar o ciclo com o primeiro, nosso primeiro slide. Como é que é a infraestrutura lógica de rede quando a gente está considerando uma Local Zone? Vou dar um exemplo aqui para vocês. De novo, vou para lá. Aqui eu tenho a região de Oregon e a Local Zone de Seattle. Tudo bem? Aqui eu tenho serviços S3, RDS, a console lá em Oregon. Eu estou fazendo a configuração lá. Criei um VPC, criei subnets aqui dentro, nas diferentes AZs. Agora eu vou pegar esse VPC e vou estender para a Local Zone. Então agora esse VPC existe também dentro da Local Zone e onde eu posso criar subnets na Local Zone. Eu tenho tabela de roteamento exclusiva da Local Zone. Por quê? Se eu tiver um workload na Local Zone, eu quero que saia pela internet de lá. Quando a gente estiver do Rio e um workload lá, eu quero que saia pela internet do Rio. Ou se tiver um cliente conectado via Direct Connect, eu quero que saia por lá. Então eu tenho uma diferença de roteamento, diferente de grupos de segurança. Então existem algumas coisas que são específicas para a Local Zone, mas a gente tem o mesmo VPC estendido até lá. É esse princípio que a gente vai começar a utilizar a partir do momento que nós tivermos aqui Local Zone. Eu tenho certeza que muitos já usam Local Zones lá nos Estados Unidos. Tudo bem? Bom, então mensagens, moral da história, como terminava o desenho do He-Man. Quais são as conclusões que a gente tem aqui? Primeiro, as arquiteturas de rede da Amazon e da AWS, elas são totalmente baseadas em células. Em centenas, dezenas de dispositivos que são ali padronizados para a gente ter um controle e uma resposta de capacidade mais rápida. O monitoramento, a partir do momento que a gente tem dezenas de milhares de equipamentos, o monitoramento e o plano de controle tem que ser extremamente robusto. Então a gente tem um software que é desenvolvido a cada dia aqui dentro da AWS para fazer o controle desses dispositivos. Os dispositivos, eles têm caminhos redundantes e tudo é muito super provisionado. Significa que a gente não espera alguma coisa chegar a 90%. O controle é para que, se houver uma falha extrema, tudo seja suportado dentro do Backbone, dentro das regiões, dentro dos Adpops. O hardware é customizado e é nosso e todos os caminhos disponíveis estão ativos. A rede de borda, nossa rede de borda se estende pelos Adpops. E as local zones, que a gente vai ter seis aqui na América Latina, trazem computação, armazenamento e conectividade próximas das redes locais. Fazendo uma propaganda para quem se interessa por esse tema. Muitas das coisas que nós conversamos aqui hoje estão tanto aí no Skill Builder, mais de 500 treinamentos, e assim como certificações. Recomendo bastante para o pessoal de rede tirar a certificação de Advanced Networking. Não é uma prova fácil, mas ajuda muito a você entender aí uma área de conhecimento que não é comum a todo mundo. Mas é algo que é fundamental, a partir do momento que você tem um usuário separado de um servidor. Então, recomendo essa certificação para vocês. E agradeço vocês demais pela atenção aqui durante a sessão. Desejo a vocês um excelente summit. E peço o último favor para vocês, se vocês puderem preencher a pesquisa da sessão. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. O que vocês querem ver em uma próxima. Agradeço demais e que todos aqui tenham um excelente último dia de summit. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.